O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, parte 64, Lírios de Cristo. A tempestade tornou-se uma chuva persistente e todos se reuniram na ampla sala superior. Madalena, sempre quieta, estava entre Maria e Marta. Usava uma roupa emprestada e o manto da irmã por cima. Cabelos em tranças e cabeça sempre baixa. A intenção de Jesus era percorrer várias cidades da Galiléia, acompanhado da mãe e das irmãs, antes de retornarem à Betânia. Enquanto falava, foi interrompido pelo choro de Madalena, que pediu licença e se retirou. A irmã, muito aflita, explicou. Jesus, ela está sofrendo por ter que ir a certas cidades. É verdade, Marta, mas assim deve ser. Se ela não enfrentar o mundo e este terrível tirano chamado orgulho próprio, ficará paralisada em sua conversão. Todos somos pecadores e o mundo não nos poupou. Por isso a compreendemos em suas lutas, disse Zelote. Mateus completou. É muito difícil convivermos onde pecamos. As pessoas sabem quem somos. Ao mesmo tempo, é gratificante, pois justamente aí fica evidente o poder de Deus sobre nós. Estás vendo, Marta, como tua irmã é compreendida e amada? Ela se tornará um sinal para muitos. Basta que arrebente as últimas correntes para dar impulso à exuberância de seus sentimentos. Sua faculdade de amar se elevará a um plano sobrenatural e operará prodígios. Em casa do fariseu, eu disse, muito lhe é perdoado, porque muito amas. Eu vos afirmo que ela amará o seu Deus com todas as forças, com toda a sua alma, seu pensamento, seu sangue e sua carne, até o holocausto. Feliz dela que merece tais palavras, eu quereria merecê-las, suspirou André. Tu já as merece. Vem cá, meu pescador. Quero te contar uma parábola que parece que foi feita para ti. Marta pediu um instante para buscar a irmã. Ela deseja tanto aprender tua doutrina? Jesus começou. Uns pescadores recolheram grande pesca, porém, por ordem do patrão, jogavam de volta todos os não bons, os de qualidade inferior ou com defeito. Que fiquem para pescadores de outras cidades. A minha cidade é bela, ilustre e santa, e não entra nada de mal ou ruim. Os peixes com os mais variados aspectos, cores e tamanhos, deram trabalho para serem separados. Muitos eram bonitos e grandes, mas com muitas espinhas. Outros eram de má qualidade ou de sabor ruim. E assim por diante. Quando os cestos já estavam cheios dos especiais, um pescador resolveu acrescentar mais dois ou três, que no silencioso trabalho de garimpagem, achou que eram bons. Joga fora. Mas o pescador insistiu. Eu conheço esta espécie, seu rendimento e o prazer que dão. A parábola acaba com o patrão vindo agradecer o pescador dedicado. Ele soube pacientemente separar, afinal, os seus melhores peixes. Agora escutai. O patrão da cidade bonita é o Senhor. A cidade é o reino dos céus. Os pescadores são os apóstolos. Os peixes, a humanidade com todo tipo de gente. E Satanás é o dono da cidade feia, que fica com todo o resto que foi condenado. Entre os pescadores de almas, haverá sempre os que irão perseverar na busca paciente, onde os demais analisam apenas pela aparência. Repelem os não perfeitos. Mas que serão ótimos em tudo ou mais. E os perderão. Não importa se alguns trazem marcas do passado e mutilações. O que importa é seu íntimo demonstrar a intenção de ser de Deus. As almas provadas são almas garantidas. Não é fácil o discernimento dos espíritos. É ter olhos espirituais iluminados pela luz divina. Inteligência infusa na sabedoria divina. E as virtudes em grau heróico. Pois a alma é como um texto obscuro que há de ser lido e meditado. É preciso contínua união com Deus, esquecendo-se dos interesses mesquinhos. Superar as prevenções, ressentimentos e antipatias. Ser doce como um pai e ferre-o como guerreiro da luz, para dizer, isto não é permitido. Na verdade, apenas um terço dos homens sabe resistir à tentação do ouro e outras seduções. Desse terço, só metade o faz de maneira heroica. Fazei como o joalheiro que se despojou das coisas menores para ir atrás da pérola maravilhosa que havia em certo lugar. A missão é um holocausto se for cumprida sem reservas. É um martírio e uma glória. A missão pinga lágrimas, suor e sangue. Mas se constrói algo de eterna realeza. Ao final, voltou o tempo sereno sobre o mar da Galileia. Jesus, Maria, Marta e Madalena subiram na barca de Pedro e André, enquanto os demais foram na barca de João. Seguiram para Bethsaida, numa viagem rápida e agradável. Foram direto à casa de Pedro. Mas Ian, que passeava com a mãe e seu pequeno rebanho, foi o primeiro a avistá-los. Correu a tirar-se no colo de Jesus com gritos de alegria. A paz, Porfíria, quis te trazer minha mãe e duas discípulas, além da minha bênção. Senhor, minha casa fica mais bonita quando chegas. Vinde! Maria a abraçou. Como Marzian cresceu e está feliz. Obrigada, Porfíria. Ah, criatura abençoada mais que qualquer outra. Sei que foi com a tua ajuda que tive a alegria de ser chamada de mãe. Entra! Entrai, minhas irmãs. Marzian observava a Madalena. Tu não estavas em Betânia. É, mas agora estarei sempre. Respondeu ela. És também Maria? Minha mãe também era. Todas as Marias são boas. Mas há outras que também são boas. Como chamava tua mãe? Eu, Kyria, e era muito boa. Duas lágrimas escorrem em seu rosto. Estás chorando por quê? Ela morreu? Não fiques tristes. Jesus fala que nossas mães estão sempre conosco. São como anjos da guarda. Madalena deu um abraço apertado em seu consolador e pediu. Reza por mim para que eu seja boa assim. Sabe, com Jesus só anda quem é bom. Se não é, logo fica. Vou te ensinar a oração de Jesus. Escuta como é bonita. Foi minha mamãe que me ensinou. E foi recitando devagar o Pai Nosso com grande sentimento e fé. Minhas ovelhas devem estar com fome. Vem. Madalena hesitou por um momento. Jesus a incentivou. Vai. Tens por amigo um inocente pastorzinho. Vai tranquila. E o alegre Marziã foi contando as maravilhas de Jesus que lhe valeram mais do que já havia ouvido antes. Jesus visitou também a família de Bartolomeu e de Felipe. No retorno, margearam o lago até Magdala. Madalena vinha aos pés de Jesus com uma postura recatada. O semblante já livre dos tormentos era honrado em sua seriedade. comentavam sobre a bondade de Porfíria tão simples e amorosa assim como de Salomé mãe de João e Tiago e das mulheres de Bartolomeu e Felipe. Jesus indagou Felipe tua filha está para se casar? Sim, mestre um bom esposo conhecido da família. mas não foi isso que ela me disse. Não é bom rapaz? Será que estou enganado? Não, não. Não é possível a não ser que esteja apaixonada por outro. Felipe existem amantes que não podem ser recusados. Sabem seduzir e vencer todas as barreiras até o demônio. Eis-me aqui. Sou eu, Felipe. Tu? Queres desposar minha filha? A alma dela. Derrubo obstáculos e apanho o que quero entre os puros, entre os pecadores, entre os virgens e os viciados. Ninguém pode recusar-me um eleito, nem pai, nem mãe, nem filhos, nem mesmo Satanás. Nada é capaz de transmitir a alegria perfeita dos que se casam com minha pobreza e mortificação. Eles pertencem a Deus. Mas o que farás dela? A farei levar lírios no jardim de Cristo. haverá muitas como ela nos séculos futuros, muitas, almas orantes a contrabalançar os blasfemadores. Uma ajuda às infelicidades humanas e dar alegria a Deus. E nós, as ruínas deste mundo, o que seremos? Perguntou Madalena. O mesmo que as irmãs virgens, Maria, nunca perdoa-o pela metade. Sereis preparadas para enfrentar o mal onde ele se encontrar. Almas que aos olhos de Deus são mártires, tão amadas quanto as virgens. posso crer nisso, Senhor? Até o pequeno pastor me fez conhecer ainda melhor a tua misericórdia. Já me sinto fortalecida para enfrentar Magdala. Se dê escândalo ao mundo, juro que a partir de agora o mundo compreenderá a força de teu poder só de olhar para mim. Próximo capítulo Alcançar Sabedoria 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 Obrigado.